A gente vai falar agora a sério para todo o público de respeito que nos acompanha no Brasil sobre o assunto que esse sim é o mais urgente nas nossas vidas. A vacina, óbvio. Primeiro, foram revelados e comemorados os seguintes dados de eficácia da vacina chinesa CoronaVac. 100% em casos graves, 78% em casos leves. Ontem, esses dados passaram para 60% de eficácia global e hoje foi divulgado um resultado de 50,5% global. Agora virou para ou ímpar para a saúde? O que isso de fato quer dizer? Vamos chamar o infectologista, doutor Renato de Ávila Kfuri. Ele é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito boa noite, doutor Renato. Obrigado pelo tempo, por falar com a gente. Falei muita besteira? Está parecendo que a gente está jogando uma moeda com essa vacina agora e ou dá certo ou não dá. O que significam esses números? Boa noite. Olá, Fred. Boa noite. Prazer em falar com vocês aí de tudo um pouco e prazer estar aqui com vocês novamente. E acho que esse é um tema, realmente, como você disse, é o que interessa a todos, né? Nós estamos aí vivendo um momento sem precedentes da história moderna, com todos ficando em casa como única ferramenta de prevenção de doença, né? Nós não temos tratamento, nós não temos uma medicação que acabe com a Covid-19, então só nos resta a vacina. E as notícias recentes, tanto da AstraZeneca quanto da Oxford, e agora de hoje, mostrando os dados mais detalhados de eficácia, inclusive com a submissão para registro na visa, nos traz mais pra perto aí da perspectiva de, enfim, contarmos aqui no Brasil com a vacina. Então, as notícias são realmente muito boas. Doutor, a gente tem hoje o convidado Batoré, que é um fã do governador João Doria, sabemos disso, ele vai falar bastante a respeito de todos os temas. Tá gritando aqui atrás, o Batoré. Agora, muito se falou até a decisão da chegada da vacina, qual vacina seria, quais eram as motivações para cada escolha de vacina, presidente com uma, governador com outra. Nesse momento, com esses números apresentados, tem algo que o povo deve saber? Existe uma vacina muito melhor que a outra? Ou a gente está falando da mesma coisa e os números não são tão relevantes nesse sentido? Olha, se tem uma informação importante para a população saber, que só teremos vacinas licenciadas no país que forem seguras. Então, essa desconfiança de se a vacina é da esquerda ou da direita, a vacina é do presidente ou do governador, questões xenofóbicas, se é de um país que eu gosto, se é de um país que eu odeio, isso é uma enorme bobagem, como se fosse uma torcida de futebol, eu torço para essa vacina, eu torço para aquela. Isso é uma grande bobagem que a ciência não admite. Então, nós não vamos ter vacinas para a população brasileira, isso é importante, quem nos ouve ter certeza disso, porque um dos pilares do sucesso de um programa de vacinação é confiança. Não adianta nada o cientista ficar lá na bancada, desenvolvendo sua vacina com alta tecnologia, se a vacina não chega no braço e não protege quem precisa. Mas, doutor, você citou de uma maneira como se fosse aqui uma questão xenofóbica ou de escolha política, eu estou apenas citando os números, a gente está apresentando aqui um resultado de 50%, quando até onde eu sei o resultado da Pfizer, por exemplo, é muito maior. Não dá para a gente só focar nos números e entender de repente, ou não, ou estou falando besteira, que uma vacina é sim mais eficaz, mais eficiente, mais segura do que outra? Não, perfeito, Fred, pelo amor de Deus, não estou falando da sua xenofobia, nem da sua desconfiança, nem da sua torcida, estou falando que a politização que ficou em torno da vacina foi muito ruim para a confiança da população. Vamos entender, tem sem diferenças, é claro que tem. Uma vacina que protege 78% dos casos de doença moderada e grave, ou seja, evita 78% das pessoas que vão ao hospital, sejam hospitalizadas e morrem, precisam de consulta, de tratamento, é excelente. Se fosse 95%, claro que era melhor, mas essa não é uma questão hoje que a gente pode, durante uma pandemia, com esse tamanho, a eficácia das intervenções tem que ser vista sob o contexto do tamanho do problema. Então, se eu tenho um problema desse tamanho, se eu tivesse uma eficácia de 50, de 40, já seria útil para controlar, para diminuir mortos, para diminuir hospitalizações. Então, devida ou dada a gravidade do problema que a gente tem, ter uma vacina que protege metade dos indivíduos de ter formas leves, 70%, 80% dos indivíduos de ter formas moderadas e graves, isso é muito bom. Nós temos muitas vacinas que têm essa mais ou menos esse perfil, coqueluche, gripe, tuberculose, diarreias por rotavírus, todas essas vacinas têm esse perfil muito semelhante, são excelentes para prevenir formas graves da doença, e não tão boas para prevenir doença leve. Isso é ótimo, ótimo. Se você falar para a população que tem uma vacina que é 80%, que vai evitar de ela ir para uma consulta médica, que precisa ser hospitalizada, é muito bom para um problema que a gente está vivendo. Então, tem vacinas de maior eficácia, tem vacinas de menor eficácia. Mas o impacto, isso que eu queria deixar claro aqui, Fred, da introdução em um programa de vacina, ele não é dependente só dessa eficácia. Não adianta uma vacina de 95% de eficácia e 10% da população vacinada. Eu não tenho aqui 400 milhões de doses dela para vacinar duas doses brasileiras. Não adianta uma vacina de 95% de eficácia se eu não tenho geladeira, transporte, como condicionar. Essa vacina chega, vamos dizer, sem sua potência, porque não foi conservada adequadamente. Não adianta uma vacina de 95% de eficácia se ela custa 15 vezes mais que uma vacina que protege um pouco menos. Eu consigo comprar muito menos porque o meu orçamento não é possível. Então, a efetividade do programa, ela não se baseia somente na eficácia do estudo clínico. Ela se baseia num monte de outras variáveis que vão de preço, de confiança, de cobertura vacinal, de quantidade. Isso, sim, vai impactar no tamanho do problema que nós vamos resolver. E, de fato, a gente nunca parou para perguntar qual é a eficácia da vacina de gripe. A gente vai tomar uma vacina. Mas tem um dado, é 30%. É 30%. Na Locke, Vivi, todos têm perguntas para o doutor. Doutor, hoje surgiu uma polêmica, uma polêmica, na verdade, uma discussão bastante saudável sobre as doses. A Coronavac, a imunização é em duas doses, se não me engano, iguais. E o grande dilema é, a gente deve imunizar todo mundo a primeira vez e depois começar a segunda? Ou é melhor imunizar as duas fases, as duas doses, um pequeno grupo e depois passar para outro? Tem algum risco de, se essas pessoas ganharem apenas uma das duas doses, você desenvolver aí cepas mais perigosas do coronavírus, alguma coisa assim? Excelente pergunta, Leandro. A gente, quando começou a se debruçar sobre essa questão das estratégias de vacinação, a gente podia ter vários olhares. Vamos vacinar regiões do país onde a doença está mais em curso. E aí, depois, a gente passa para as regiões onde a doença está mais leve. Outra estratégia seria, se eu tenho 100 milhões de doses de vacina, eu não vou dar duas doses para 50 milhões de brasileiros, eu vou dar uma dose para 100 milhões, eu vou proteger inferiormente, com uma qualidade inferior, mais brasileiros. E, obviamente, depois a estratégia mais consagrada, que é você priorizar os grupos que mais adoecem com maior gravidade. Essa tem sido sempre a preferência, na maior parte dos países. Ah, e outra estratégia seria vacinar quem transmite. Vou vacinar, em vez de vacinar os idosos que mais adoecem e morrem, vou vacinar os jovens que mais transmitem para proteger indiretamente. Então, essas, vamos dizer assim, seriam as quatro possíveis estratégias que a gente poderia adotar num país, num programa público. A adoção de uma dose só, em seguida de uma segunda dose, quando dispuséssemos dela, essa é uma estratégia que põe em risco a eficácia de quem recebeu uma única dose. Nós não temos muitos dados de eficácia com uma dose só. Só temos, na verdade, com espaçamento entre a primeira e a segunda dose com a vacina de Oxford de três meses. E esse espaçamento mostrou tão eficaz. Então, a vacina de Oxford, quando for registrada em Bula, assim foi no Reino Unido e deve ser aqui no Brasil também, permitirá um intervalo entre a primeira e a segunda dose entre um e três meses. Isso tem dados, tem estudos comprovando que funciona da mesma maneira. Se esperar um mês, um mês e meio, dois, dois e meio, três meses, é a mesma proteção que você vai conferir. Então, essa talvez seja uma estratégia muito boa para a gente vacinar num primeiro momento mais pessoas e, no máximo, depois de três meses, conseguir vacinar uma segunda dose. Não é vacina em uma dose, são duas doses com intervalo alargado. Perfeito. Vivi? Doutor, para as pessoas que estão com medo da vacina porque elas acham que vai dar muito efeito colateral, porque elas falam, ah, não, ou com preconceito, a chinesa eu não quero tomar, porque tem muita gente que fala isso também, vamos falar a verdade. Duas coisas. O que você falaria para essas pessoas e também para esclarecer de um jeito assim, para uma criança da quinta série, essa porcentagem, como que ela funciona? É 50% e casos graves e leves e essa... E como é que define isso, né? É, como que define isso para a gente ficar mais esclarecidos com essa informação? Bom, a primeira pergunta, excelente, Vivi, boa noite, é em relação a essa questão da segurança e as questões de nós desenvolvermos uma vacina tão rápida, né? Fica todo mundo clamando para uma vacina tão rápida e quando ela chega, fala, peraí, ela veio muito rápido, estou desconfiado dela, né? Esse é o grande dilema, né? Porque hoje nós temos condições não só tecnológicas, mas nos valendo ali das plataformas de vacinas que foram desenvolvidas contra o coronavírus, contra outros coronavírus, poder ter avançado muito rapidamente. Eu acho que nem o mais otimista pesquisador e cientista poderia imaginar que em menos de um ano da descoberta do vírus em Wuhan, na China, que a gente não sabia nem onde era, ficava procurando no mapa lá onde era essa província na China, nem no War tinha essa província de Wuhan, a gente tem, não só uma, mas temos quatro, cinco vacinas com todas as eficácias superiores a 70%, 90%. Isso é um feito da ciência fantástico. Isso era impensável há anos atrás. Agora, uma coisa, a população precisa estar certa, quem nos ouve, não teremos vacina. Vamos ter vacina sem algumas informações, isso é verdade. Não dá para com quatro, seis meses de estudo saber tudo da vacina. Não vamos saber se ela funciona em grávida, se pode dar em mulher que está amamentando. Não vamos saber quanto tempo dura a proteção da vacina, se vai precisar dar reforço ou não. Não sabemos qual o comportamento dessa vacina em crianças, em adolescentes. Esses dados não vamos ter, não deu tempo. Mas um dado não se pode abrir mão, é a segurança. Essa vacina vai proteger e não vai fazer mal. Isso, não há risco de alguém da população achar que a vacina vai transformar num bicho ou vai fazer alguma outra coisa com a sua saúde. Vai mudar o seu genoma, vai te colocar um chip. Isso é uma grande bobagem que a gente ouve, infelizmente, de monte aí na internet. Então essa é a primeira questão. Só teremos vacinas que forem seguras. Esse critério jamais será abandonado. Isso no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. E a tua segunda pergunta em relação às eficácias. Quando a gente mede uma eficácia de alguma vacina, a gente sabe que a eficácia é tanto maior quanto mais grave é o desfecho que a gente estuda. Então uma vacina que protege, vamos dizer, 60% das vezes de você adoecer, então vou fazer uma vacina contra gripe para você. Então 60% dos que tomam não pegam gripe de jeito nenhum. 80% se pegarem vão ter uma gripe leve, ter uma gripezinha, tal da gripezinha. Ou 90%, mesmo que pegarem, mesmo que tiverem uma doença, vão precisar ser hospitalizados. E 100% das vezes, ninguém vai morrer. Então se eu tenho uma vacina que protege 100% de mortes, 90% de hospitalizações, 80% de gripe grave e 60% de pegar doença leve, está ótimo. Porque eu vou evitar lá no topo da minha pirâmide os casos mais graves, hospitalização e morte. Então mesmo que eu pegue a doença, ela não vai evoluir de forma grave. Aliás, assim funciona a maioria das vacinas. A maioria das vacinas tem uma eficácia espetacular para formas graves e médias ou razoáveis ou muito boas para formas leves da doença. Isso quer dizer que mesmo se você acaba, a vacina acaba falhando no seu caso e você acaba pegando a doença, a chance de você evoluir para uma forma grave é muito raro. Então esses são os dados da Sinovac. Metade de proteção para qualquer forma da doença, forma leve, 80% de prevenção, de proteção para formas moderadas e praticamente 100%, não há casos de doença grave em quem tomou a vacina até o momento. Então são dados realmente que trarão um impacto muito grande. Agora eu estou animado, doutora. Agora eu gostei. Agora eu gostei também. Vamos de agenda positiva aqui no YouTube. Nossa, eu até ia perguntar para o doutor, a minha primeira pergunta era que quanto tempo durava essa proteção, mas ele já respondeu. E a segunda é o seguinte, doutor, você falou que vão vir, sei lá, 100 milhões de vacinas para o Brasil. Por exemplo, quando chegar a nossa vez de vacinar, na nossa idade, por exemplo, quem já pegou o COVID vai tomar igual a todos ou vão tomar primeiro aqueles que ainda não tiveram os sintomas, quem não teve ainda contato com o COVID? Olha, Renato, só tem pergunta boa vindo aí. Ah, que legal. Sem dúvida, essa é uma dúvida que alguns países têm discutido, tanto aqui no Brasil quanto em fóruns internacionais que a gente participa, essa é uma grande discussão. Primeiro dado, pode tomar a vacina? Faz mal tomar a vacina quem já teve a doença? Essa resposta a gente já tem, não faz mal nenhum. Não tem nenhum problema você tomar a vacina. A segunda pergunta é, precisa tomar a vacina quem já teve a COVID-19? Essa pergunta a gente não tem resposta ainda. Se você vai precisar, se a sua imunidade conferida pela infecção é melhor ou a vacina vai servir como um reforço para a sua imunidade. Isso a gente não tem. A primeira resposta que eu te dei foi baseada em estudos, porque quase todas as vacinas foram estudadas, tanto em indivíduos que já tiveram como em indivíduos que nunca tiveram COVID. Todo mundo entrou no balaio lá do estudo. Então a gente demonstrou que a vacina é segura para quem já teve a doença também. Não faz mal nenhum tomar. Aliás, como a maioria das vacinas. Se eu já tive sarampo e tomava vacina, não acontece nada. Se eu já tive hepatite, tomava vacina e assim por diante. Então se eu já tive a doença e tomava vacina, não vai ter problema nenhum. Aliás, nós vamos vacinar numa campanha indiscriminada um monte de gente que já teve e nem sabe. Isso vai ser rotina. Nós vamos vacinar muitas pessoas que já tiveram COVID e nem sabem, tiveram formas assintomáticas. Então quer dizer, essa informação era muito importante, porque a gente vai vacinar indiscriminadamente e muitos já tiveram. Agora, a segunda questão é, preciso tomar? Ninguém tem essa resposta ainda. A Organização Mundial da Saúde, ou melhor, o Reino Unido, sugere que quem acabou de ter uma doença, que teve um PCR positivo, caso confirmado, não é achar que teve, teve um caso confirmado, pode aguardar até seis meses para tomar vacina, para dar lugar para o outro. Essa é uma estratégia de vacinação. Se eu já tive a doença há pouco tempo, raramente, esses casos de reinfecção são poucos. Então, seis meses, eles estão orientando para quem teve um caso confirmado, aguardar um pouco, mas não é com o intuito de proteção a esse indivíduo, é com o intuito de sobrar mais vacina para quem ainda não teve a doença. Ah, uma questão de ser bonzinho, né? Vamos dar um espaço. Aqui não definimos ainda no Brasil como faremos. Ainda não definimos isso. Então, a gente vai ter que esperar, tá? Fred, não é, Locke? Eu não, eu não tenho que esperar. A Vivi ainda não pegou, então a Vivi tem que tomar urgente. Ainda? Ainda. Fala, Locke. Vamos lá. Doutor, eu sempre bato nessa tecla, meus colegas já estão cansados de ouvir o seguinte. Já sei. A vacina foi fake em janeiro. Por que quem não pegou? A vacina da Moderna, ela está pronta. Saiu uma reportagem numa revista americana dizendo que a vacina da Moderna está pronta desde 13 de janeiro de 2019. Em fevereiro, antes do carnaval, ela já estava sendo produzida em série para a primeira fase de testes. O senhor disse que já faz tempo, já tem algum tempo que a gente sabe que a vacina não faz mal. Se a gente já sabe disso, será que não deveria ter aí uma rapidez maior ao se liberar vacinas aí num uso compassivo? Será que esse excesso de zelo, de cautela do FDA, da agência europeia ou da Anvisa não acabaram matando as pessoas de coronavírus em vez de salvá-las? Olha, Leandro, eu acho que não. A minha resposta para você é não, porque eu acho que quando se trata de uma doença nova, de um vírus novo, de um produto novo para proteger esses indivíduos, eu acho que a cautela é a palavra que deve ser seguida. Mas a gente sabe que não faz mal, né? Não, os dados de segurança que nós chamamos, esses efeitos de estudo de segurança, eles são analisados nos estudos de fase 1 com centenas de indivíduos. Nos estudos de fase 2, onde além da segurança a gente vê a resposta imune, envolve ali 2 mil, 3 mil indivíduos. E a gente vai garantir um evento, se a vacina realmente é segura, quando a gente aplica em dezenas de milhares de indivíduos. Então, porque uma coisa assim, você tem um efeito colateral, um evento adverso que acontece, um caso para cada mil vacinados, se você estuda 300 pessoas, você não vai aparecer esse evento adverso. Você fala, ah, ninguém teve nada, então está tudo bem. Está tudo bem porque você vacinou só 300. O evento acontece um em cada 500, um em cada mil vacinados, você tem que vacinar 40 mil para aparecer lá, 10, 20 casos, opa, essa vacina dá apedicite, essa vacina dá problemas neurológicos, essa vacina induz a depressão, essa vacina dá distúrbio hemorrágico, causa hipertensão, dá problema neurológico. Então, você não pode liberar uma vacina sem cumprir esse rigor científico das etapas de boas práticas de pesquisa clínica, que envolve fase a fase, você avançar nesses estudos clínicos para demonstrar realmente segurança. E essa fase 3 é uma fase mais demorada, é uma fase mais demorada, porque você inclui eficácia no estudo, não é só segurança. Você precisa comparar um grupo que recebe vacina com um grupo que não recebe vacina ou recebe um placebo e vê quem fica mais doente, quem morre mais, quem hospitaliza mais. Assim, você estima a eficácia comparando quem tomou vacina. No grupo do estudo, eu tive 100 casos de COVID, foi 90 em quem tomou placebo e só 10 em quem tomou vacina. Ou seja, a vacina protegeu 90% dos indivíduos. Então, você junta esses dados de segurança que você vem acumulando nos estudos de fase 1 e 2 e agora um de 3. Com os dados de eficácia, aí você consegue licenciar um produto. Não se permite, não se pode fazer experimento em vida humana. Experimento só dentro de estudos controlados, com termos de consentimento. Então, não dá para aplicar a vacina sem você cumprir esse rigor científico nessas etapas. Doutor Renato, última dúvida para a gente arredondar as polêmicas, dúvidas, acho que surgem na população. O que você pode nos dizer sobre a invermectina e a eficácia, enfim, dela ou eficiência dela numa precaução, num tratamento anterior aí ao coronavírus? Nenhuma eficácia, Fred. Não há nenhuma eficácia nem no uso de nenhum antiparasitário, de nenhum antimalárico, de nenhum remédio que seja nem preventivo, nem para tratamento de formas leves. Isso é um consenso atual. Ninguém recomenda, nenhuma sociedade médica recomenda o uso rotineiro de nenhuma medicação preventiva. Os dados que esses antiparasitários mostraram em laboratório com concentrações altíssimas que inibiam o crescimento de vírus no laboratório nunca se reproduziram em estudos que nunca se reproduziram na vida real em humanos. Então tem dezenas de estudos com ivermectina, com nitazoxamida, que é o outro antiparasitário, com cloroquina, com hidroxicloroquina. São drogas que dentro do laboratório, no início, se mostrar nossa, inibe o crescimento do vírus dentro aqui do tubo de ensaio, vamos testar em seres humanos. É óbvio, era justo e necessário que fossem testados. Até hoje não se gerou nem uma evidência que isso tem algum efeito benéfico. Então não há recomendação nenhuma de uso nem profilático, nem terapêutico para a Covid-19 com nenhum desses medicamentos. Ok. E a pinga? A pinga é boa. Pinga é boa. Cara, é muito bom. Doutor Renato, obrigado por tirar nossas dúvidas aí e deixar todo mundo um pouco mais por dentro das vacinas e da eficácia, que a gente saia dessa logo. Super de idade. Legal. Obrigado. Prazer em falar com vocês aí, Leandro, Vivi, Fred, Renata. Um grande abraço e boa noite para vocês. Boa noite. Grande abraço, doutor Renato. Você que está nos ouvindo aí pode ficar mais tranquilo, hein? Não vai ter carnaval ainda. Quer dizer, vai ter porque a galera das festas proibidas já estão aí há tempos. Os bloquinhos já estão preparados. Vai continuar tendo, mas em breve devemos estar de volta.